Galerinha, eu sou a Gisele, lina empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar, se você quiser se cadastrar, entre em contato comigo no 199-9637-8854. Nesse número você fala direto comigo, tá bom? Então, lembrando gente, nós temos o YouTube, Facebook, tem o Instagram e tem o site de vendas, tudo mãe caseia agora, tá? Pra vocês falarem com a gente. Quem tá assistindo esse vídeo, olha aí no cantinho, eu não sei se esse cantinho é esse cantinho, mas tem ali ó, inscrito, tá? Vê lá, se você tiver inscrito, maravilha! Agora se você não tiver inscrito, ó, clica aí, se inscreva, ativa o tal do sininho pra vocês receberem as nossas notificações, tá bom? E vamos falar de um produto que tinha muita gente pedindo, porque a Tupperware lançou no bistrô. Ai, a Tupperware não vai lançar no P&B? Sim, a Tupperware lançou no P&B. E é o Tupperware, o Tupperware, o Tupperware P&B, olha lá, ele vem aqui ó, detergente, várias frases aí, né? No entorno da peça, rodinho, esponja, espuma, plástico, lava, louça limpa. Ai, como eu amo, né gente? Não tem coisa mais gostosa que você olhar aquela pia. Depois que você casa, quando você vive na casa da mãe, você não se importa muito, né? Fala a verdade, você tem a sua casa, você se importa, mas não tanto. Olha que você tem a tua casa e que você olha, que a louça tá limpa. A roupa tá lavada e passada, aí você fala, ufa! Ela não é? Hã? Fala sério. Mas enfim, aquela, volta agir, volta agir, volta aí no seu Tupperware Clean, tá? Tupperware Clean, ele, você consegue fazer a, desmontá-lo, né? Olha, tira aqui ó, o arquinho, tira essa parte do cestinho, tá? Porque essa parte aqui, vocês estão vendo que tem um dentinho, né? Isso aqui tá à toa? Não tá. Por que tem isso? Pra dar altura pra água escorrer e não ficar em contato com o seu sabão, com a sua bucha, né? E dessa forma, não fazer com que você perca aí, né, rapidamente o seu sabonete, seu sabão, tá bom? E pra fechar, você só coloca, fez o creque, sua peça fechou, tá bom? Então, esse aqui é o Tupper Clean da P&B, tá? Disponível aí pra venda, tá? Então, se você quiser comprar, entra em contato. Ai, Gi, às vezes acontece, a pessoa entra em contato. Você falou no vídeo que você tinha, não tem mais? Então, por isso que eu tô falando, entra em contato. Agora que eu tô gravando, eu tenho, mas quando você entrar em contato, a gente tem que ver, né, se tá disponível no Stalks e se tiver, com certeza será o maior prazer atender vocês, tá bom? Então, gostou do vídeo? Curte! Comenta! E se inscreva no canal se não for inscrito, hein? Ó, um beijo da Gi, tchau, tchau! E se inscreva no canal se não for inscrito, hein? E se inscreva no canal se não for inscrito, hein?